E salve galera do canal, tudo beleza? Galera, algum de vocês já conectou o seu teclado ou o seu mouse e apareceu aquela mensagem chata do Windows Dispositivo USB não reconhecido? Pois é galera, esses dias eu fui conectar um mouse que havia perdido aqui no limbo do meu guarda-roupa Que é aquele chamado mouse baratinha, o mini mouse, alguns chamam também de mouse descartável Por que? Por ele ser muito barato e também ele é muito frágil No meu caso aqui, eu havia guardado ele justamente por ele ter dado este problema Mas esses dias eu estava aqui em casa sem fazer nada e eu resolvi desmontar o mouse Pois eu acreditava que o problema dele estava relacionado a alguma quebra de cabo, alguma quebra de fio interno Então resolvi desmontá-lo e tentar fazer o conserto aqui em casa mesmo E galera, vocês podem notar aí que eu já havia feito uma gambiarra para tentar recuperar o mouse Mas infelizmente o fio já estava rompido e por isso eu deixei lá no guarda-roupa Mas esses dias eu estava com o tempo livre aqui em casa e resolvi abrir e tentar a solda fio a fio Foi o que eu estou fazendo aí no vídeo agora Coloquei um termo retrato para estar fazendo o isolamento de todos os cabos Pois se um tocar no outro com certeza vai aparecer lá o dispositivo não reconhecido E após fazer toda a solda, liguei lá no USB Vocês podem notar lá que a mensagem já foi outra Configurando um dispositivo, ou seja, o problema do mouse era realmente os fios quebrados Ou então os fios em contato Sendo assim, fiz toda a montagem como vocês podem observar aí Então galera, fechei o mouse baratinho aí, vocês podem observar Pluguei lá no USB e ele voltou a funcionar normalmente Às vezes a gente sabe resolver o problema, mas por preguiça nós deixamos de lado Vou passar a usar o baratinho, usou e não está com nada Descartei ele de lado ali E é isso aí Valeu, se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like para a gente Se inscreve no canal aí, valeu e fui!